Policiais militares do 1º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência na Jerusalém, Zona Sul de Teresina. A informação é de que um homem identificado como Anderson Alves, conhecido como Anderson Magão, com várias passagens pela polícia, teria sido alvejado por gangues rivais. Ele ainda foi socorrido por amigos em um carro particular e levado para o Hospital de Urgência de Teresina. A gente tomou conhecimento dessa ocorrência ontem por volta das 14h30. Na UGALT fica o policial de plantão e assim que adentra lá alguém alvejado, ferido por arma de fogo, de imediato é comunicado ao Copom. O CPU foi lá, confirmou a ocorrência, tratava do Anderson Alves Carvalho. Lá, conforme foi levantado pelas próprias informações da vítima, suposto Anderson, disse que estava na casa da sua namorada, na Jerusalém, quando dois elementos que ele não identificou, ele chegou lá efetando vários disparos. Dentro dos disparos, acertaram dois dele, um nas costas e um no braço. Ele foi socorrido lá por populares, levado até o HUT, colocado no carro, tem um vídeo circulando, e foi levado ao HUT. As informações já de hoje, conforme o plantão, ele se encontra lá, na parte lá, sem correr risco de vida, vai fazer os passamentos normais. O Anderson já é conhecido da polícia, então a gente acredita que deve ser algum problema de rixa, acerto de conta ou tráfico de drogas, né? Mas ele já tem um histórico, qual é a situação que fica nesse momento? A gente vai intensificar o policiamento na região da Vila de Jerusalém, para dar segurança a todos os cidadãos que residem naquele local, que possivelmente pode ocorrer uma represália. Então a gente já sabe como é o modo operante do Anderson, a gente sabe que ele é elemento frio, então a gente vai intensificar as operações na Vila de Jerusalém. A gente vai intensificar as operações na Vila de Jerusalém.